Canal Melody para DJ, o canal dos hits palestres Eu já sei o que cê quer, bateu saudade né, da noite inteira fazendo loucura É que só o meu corpo te leva ao céu, é que só a minha boca tira o seu mel Seu mel Esse é o DJ Ronaldinho Essa sua saudade é safada, depois que senta ela passa Depois que senta ela passa Esse é o DJ Ronaldinho Essa sua saudade é safada, depois que senta ela passa É na mesa sua saudade é safada, depois que senta ela passa Depois que senta ela passa Já estou desgovernado E tu fica ligeiro Já peguei a minha chave E hoje eu tô sem freio Tô sem freio Hoje eu tô doidão Eu vou dar uma jabada e me puxa pra moção Hoje eu tô doidão Eu vou dar uma jabada e me puxa pra moção Hoje eu tô doidão Eu vou dar uma jabada e me puxa pra moção Hoje eu tô doidão Hoje eu tô doidão Eu vou dar uma jabada e me puxa pra moção Ei, mas oitado Eu quero que tu me lembra Eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile É o DJ que agita o bobo Tchau! 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 Eu vou dizer que é meu celular, eu nunca vou casar Eu só quero as piranha, eu tô mal E eu vou viver na vida assim Eu não nasci pra rua, foi a mal Que nasceu prazer, eu não quero sentar Eu sou a sua escolha perfeita Vem ver, vem de mim, mas o mundo vai tomar madeira Me dá aquela sentada, vai junto, vai junto, vai junto, vai junto Chupa, vai junto, chupa Chupa, toma luta Eu sou o cara que te fuga Chupa, chupa Chupa, toma luta Chupa, toma luta Eu sou o cara que te fuga Chupa, chupa, chupa A caga chora na biqueira enquanto o meu bolso sorri Se o crime não fosse bom, bebê, eu não ia estar aqui E os amigo privadão já já vai cantar lelinho A visa vai ter bailão quando a tropa toda sair Ela vem, brota no meu setor, fumando canto e puxado lança Ela rebola na minha PT pra mostrar como ela dança Já no efeito do MT, essa escuta nunca cansa Tá suave o morador, é lazer da segunda Se ela vem, brota no meu setor, fumando canto e puxado lança Ela rebola na minha PT pra mostrar como ela dança Já no efeito do MT, essa escuta nunca cansa Mas fui ao dia de julgando, tá lançando a nova moda Tá cama faz rank rank, o tapa pra é fitpef Eu tô fico conectado, tocando Felipe Red Vou conectar na tiuca, ela me chama de tiuca Vou botando muito mais quando eu escuto esse barulho Tucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc Ele é o DJ de que agora eu vou falar Ele é conhecido no Brasil e no Pará Vamos ver Sandinho que a galera quer dançar Ele é quem faz as paredes tremecer Agita a galera, vamos diminuindo a ver O show do pop e som que comanda é você Dinitinho, arrepiadinho Dinitinho, a gente vai vamo lá Dinitinho, arrepiadinho Dinitinho, a gente vai vamo lá Vamos lá, ok, ok Tudo começou, foi ele quem lançou O I.N.F.O.P.O.P.S.O.E.L.E. Dinitinho, pra conquistar você Ele, ele trabalhou E como da luta o sucesso alcançou O I.N.F.O.P.O.P.I. O I.N.F.O.P.I. 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 Ele é trabalho, né? Do bairro do Amar Na empresa, qual que sou pra todo o estado do Pará? Canal Melody para DJ O canal dos hits para esses Ele é o do Pará, o do Pará Meteoro, Meteoro Dizem sonho vai detonar Meteoro, Meteoro Boa noite em Lua Araca Hoje eu vou te encontrar Ao som do meteoro Só quero te amar Em mim nos montar Melhores no Pará É um som de qualidade E agora vai tocar Vai tocar Vai tocar Eduardo, Meteoro Eduardo, Danai Quem come é assunto toda semana é convenção É um pute da galera, todo mundo vai pra lá Você que não conhece, vamos nessa, vamos lá Quem come é assunto toda semana é convenção Bateado, quem disse eu aqui, arrasta a multidão É um pute da galera, todo mundo vai pra lá Você que não conhece, vamos nessa, vamos lá A praça começou e não tem hora pra acabar Dezeve se tocando, fazendo você dançar O barneado tem de fio, não tem comparação É um pute da galera, que anima o fombão A praça começou e não tem hora pra acabar Dezeve se tocando, fazendo você dançar O barneado tem de fio, não tem comparação É um pute da galera, que anima o fombão O barneado tem de fio, não tem comparação O barneado tem de fio, não tem comparação O barneado tem de fio, não tem comparação É um pute da galera, que anima o fio, não tem comparação DJ Ronaldinho E quem se ouve a voz do coração Se eu sinto que quem está quase certo é a razão Então, em meio a decisão Vou contar de um, de um até dez E vou esperar Que me dê motivos Pra que eu possa ficar E vou esperar E te amar E te amar Melody Para o dia Machuquei, machuquei A choca da parte Ela geme bem E me pede replay Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro E por ir no talo Se querer gozar Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro E por ir no talo Se querer gozar Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro E por ir no talo E se eu te deixo o fã Está lançando a nova moda Eu vou dar sopé E o meu ninguém A sequência da votação Quando fala de putaria A novinha não sabe a trota É meu mano, cabal E se eu te entendi Ela quer dançar Deixa a luz Alô, alô, alô Quer se aventurar Quer uma noite de prazer Quer fumar meu ar Quer curtir Quer beber E a sua vez se tem Machuquei, machuquei A choca da parte Ela geme bem E me pede replay Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro E por ir no talo Se querer gozar Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro E por ir no talo Se querer gozar Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro E por ir no talo Dá dezessete Esse é o clima É, 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 é piru É piru nas menina É piru, é, é piru nas menina Quer saber o que acontece Não vai lhe dar dezessete A piranha mete Se eu tô com bola, ela pede Quem elas são? Quem elas são? A piranha dá dezessete Com a puta que sobe, tu desce, vai com a puta no chão e estremete Vim pro meio do salão, fui dançar com emoção, com a galera tabajara, mora no meu coração Vim pro meio do salão, fui dançar com emoção, com a galera tabajara, mora no meu coração Com a galera tabajara, todo mundo vai dançar, a galera fica bom, ficou que soltar Tudo no ritmo da dança, todo mundo vai dançar, a galera da tabajara que já vai arrepiar Já chegou com o Anselmo, o Criador, Luciano, o D'Arc, a do Euleno Os caçulas bruxas, a doida e o Mancini, Sabara, Flávio e William, vem devagarinho Silvice, uma filha, Eduarda, Vinho e Ronei, Estou em Editar, que já vão arrepiar Vim pro meio do salão, galera tabajara, que é pura emoção Vim pro meio do salão, galera tabajara, que é pura emoção Do general da dança, vem pro meio do salão Galera tabajara, que é pura emoção E o ritmo da nossa vida e dos alunos Galera tá baixando aqui a pura emoção Magistral Vamos lá, Pedrinho! DJ Wellerson, Carvalho, Magistral DJ Pedrinho, sempre trazendo novidades pra você Se eu ir, tiki-taki, não tenha fita à vontade Pode sentar com cozinha, sabe, pede chocolate E o í, tiki-taki, não tenha fita à vontade Pode sentar com istozinha, dá me ungente e chocolate Eu te empurra gostoso, empurra com vontade E o teto, eu poté que gosta de uma sacanagem Eu te empurra gostoso ou empurra com vontade Segui- Expurra Eu ir, eu ir, eu ir, tiki-taki Emporre, empurra, 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 empurra Eu, 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 tiquitá Sei pensado empurritona Seu pensado empurritona Sopa na bunda e safadona At Sabe, I'm never heard, I don't know what to say Oh not another word Just a la 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 It's all around the world Just a la 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 It's all around the world Just a la 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 Inscreva-se, ative as notificações e deixe seu like.